Maria Solange é uma das quase 4.300 pessoas sorteadas para receber unidades habitacionais através do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Com pressa para receber o imóvel, a auxiliar de contabilidade não perdeu tempo e trouxe toda a documentação necessária para assinar o contrato junto à Caixa Econômica. Já moro de aluguel há oito anos, é todo o sonho de uma pessoa adquirir a sua residência própria. Embora a gente continue pagando, mas em si vai pagar uma coisa que vai ficar para você e para os seus filhos. Na segunda coordenadora de habitação do município, muitas pessoas ainda não entregaram a documentação e o não comparecimento dentro do prazo será considerado desistência por parte do contemplado. A gente pede que aquelas pessoas que foram sorteadas compareçam lá na sede da SDU Centro Norte, no setor de habitação. De segunda a sábado, nós estamos atendendo de segunda a sexta até as 5 horas da tarde, aos sábados até o meio-dia. A gente tem uma expectativa de atender 120 pessoas por dia, mediante senha. Então, as pessoas que foram sorteadas no grupo de idosos, até o número 250 que se apresentem na próxima semana. Nós vamos atender este sábado também, depois do feriado. As primeiras 2.073 unidades habitacionais devem ser entregues até o próximo mês de dezembro. Os sorteados devem comparecer à sede da SDU Centro Norte com toda a documentação necessária até o dia 20 de novembro. É identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de renda, comprovante de residência e as pessoas que têm alguma deficiência, o laudo que qualifica aquela deficiência.